Música Entre sexta e domingo a instabilidade diminui no Paraná, mas ainda deve chover em algumas regiões de maneira menos expressiva. Na sexta e no sábado chove especialmente no leste paranaense, por isso as temperaturas variam pouco durante o dia. No sábado também tem pancadas de chuva no oeste, sudoeste e centro-sul. No domingo esquenta um pouco em todas as regiões. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades? Em Curitiba a temperatura não deve passar dos 15 graus no sábado e de 18 no domingo. A mínima é de 11 graus nos dois dias. Em Telemacuborba a mínima no fim de semana será de 11 graus. No sábado a máxima fica em 20 e no domingo em 21 graus. Em Guaíra, no noroeste do Paraná, os termômetros marcam entre 14 e 22 graus no sábado e entre 17 e 24 graus no domingo. Laranjeiras do Sul, no sudoeste do estado, a mínima é de 11 graus no sábado com máxima de 21. No domingo os termômetros variam entre 13 e 22 graus. Em Foz do Iguaçu, temperaturas entre 13 e 22 graus no sábado e no domingo com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Vamos ver agora a condição das estradas do Paraná neste fim de semana. Desde a semana passada, a BR-277 está bloqueada na altura do quilômetro 343 em Guarapuava. O desvio está sendo feito pelas vias marginais nos dois sentidos. O bloqueio foi feito para a realização da obra da nova trincheira, que está incluída na duplicação da BR-277. A previsão de duração dos trabalhos é de 120 dias. O trecho tem sinalização provisória orientando os motoristas sobre as mudanças para garantir a segurança de usuários e funcionários.